Vamos lá, crianças, para mais uma correção. Peguem o livro de reforço na parte de ciências, nas páginas 54, 55 e 56. Vamos lá. Escreva os números de 1 a 4 para representar a ordem do ciclo de água. Observem aqui na 1, peguem aí o livro e vamos lá. Vocês vão colocar 1, 2, 3, 4. Conseguiram ver aí? Vamos lá, para o número 2. Observe as seguras abaixo e escreva as etapas de como a chuva se forma. Vamos lá, gente, como a chuva se forma. Presta bastante atenção aqui no quadro. 1. A água se evapora dos rios, lagos, mares, transformando-se em vapor de água. O vapor de água se condensa e se transforma em gotinhas que flutuam no ar. Na número 1, vocês vão colocar isso daqui. Número 2. Essas gotinhas se unem umas às outras e formam as nuvens. Na número 3, quando as nuvens têm muitas gotinhas, elas caem em forma de chuva. Essa era a sequência, tá bom? A água evapora dos rios e lagos, né? Se transformando em vapor de água. Depois, essas gotinhas se unem e formam lá nas nuvens. Depois, elas caem em forma de chuva. Vamos aí para a página 55. Substitua cada letra pela letra anterior a ela no nosso alfabeto e descubra as palavras relacionadas à água. As palavras que vocês irão descobrir aí são contaminada, potável, hidrogênio, gasoso, gelo, incolor, inodora e fusão. Tranquilo até aí? E vamos aí na página 55. Tratamento da água. Evitando o despediço da água. Essas duas respostas eram pessoais, mas a tia vai ler e vocês vão pesquisar. Depois eu vou dar aviso no caderno, quando a gente voltar. Pesquise em livros ou internet e escreva no seu caderno como é feito o tratamento de água na sua cidade. Vocês iriam pesquisar, tá bom? 2. Escolha um país de sua preferência e pesquise sobre a metodologia por ele adotada para o tratamento de água. Depois escreva abaixo uma breve descrição do método. A número 1 aí é para vocês fazerem no caderno, tá? De ciências. 3. Faça um X nas frases verdadeiras. Tá aqui no quadrinho. Para evitar o despediço de água, eu devo fechar o chuveiro enquanto me sabou? Sim. Marca um X. Apertar a válvula da descarga várias vezes? Não, não é, não é, não. No de baixo. Controlar a pressão da água? Sim. O que é controlar a pressão da água? Não abrir a torneira muito forte, né? Abre menos. Marca um X. Tomar banhos demorados, deixando o chuveiro aberto enquanto me sabou? Não, não. Tá errado. Consertar sempre os vazamentos? Sim. Vocês vão marcar o X aqui, ó. No primeiro, no terceiro e no último. Tranquilo até aí, crianças? Vamos lá para a página 56. Fazer essa correção. Você já ouviu falar da ETA, Guandu? Pesquisa e escreva abaixo sobre essa que é a maior estação de tratamento de água do mundo em produção contínua. Essa estação, ela foi inaugurada em 1955, lá na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? A estação de tratamento, ela é responsável por 80% de abastecimento de água potável lá no Rio de Janeiro. Essa estação fica lá no Rio de Janeiro. Cinco. Sobre o tratamento da água nas estações, marco o X apenas nas alternativas verdadeiras. Vamos lá. Na estação de tratamento, a água passa por processos para retiradas de impurezas e micro-organismos? Sim. Marco o X na primeira. Assim que chega uma estação de tratamento, a água é distribuída para casas e prédios? Não. Ela passa por uma transformação ali, né? Por um tratamento. Não. Marco o X na primeira. A água é armazenada em reservatórios onde será distribuída para casas e prédios? Sim. Marco o X aí na terceira. Na estação de tratamento, a água é misturada a impurezas e micro-organismos que tornam própria para consumo crianças. Não, não, não. Vai marcar o X na primeira e na terceira. Seis, pense e escreva abaixo cinco maneiras criativas de evitar o desperdício de água. Cinco maneiras que nós podemos evitar o desperdício de água. Desligar as torneiras quando a gente for escovar os dentes. Varrer as calçadas, né? Ao invés de ficar lavando. Quando o papai for lavar o carro, utilizar o balde. Fechar o chuveiro enquanto está saboando. Molhar as plantas com um regador, não é? Isso tudo evita o quê? O desperdício de água. Por quê? A gente tem que cuidar da água do nosso planeta. Número sete. Sobre as medidas que devem ser tomadas para que o desperdício de água seja evitado. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. A, quando é o papel do governo. B, cabe a população, cabe a nós, né? E C, cabe as indústrias. Bora ver aí o que cabe ao governo, o que cabe à população e o que vai caber às indústrias. Estabelecer uma rede pública de esgoto adequada? Isso é letra A. Cabe ao papel do governo. Realizar a coleta regular do lixo? O governo. Letra A. Cuidar do encanamento da cidade? Letra A. O governo. Destinar adequadamente os seus resíduos, não despejá-los em rios e lagos? Cabe a quem, gente? Letrinha C. As indústrias. Evitar banhos demorados? A população. Cabe a nós. Isso daí, né? Evitar os banhos demorados. Consertar os vazamentos de água na própria residência? Cabe à população. Então, ficou A, A, A. C, B, B. Tranquilo? Oito. Desenhe o espaço abaixo com a atitude que costuma ser realizada em sua casa para evitar o despedido de água. Essa era pessoal, tá? Vocês iam desenhar o que acontece lá na sua casa. O que vocês fazem para evitar o despedido de água. A tia corrigiu essa atividade. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.